Uma mensagem para o seu dia com o Padre Juarez de Castro Jesus deixou muito claro, muito bonito no Evangelho, dizendo assim No mundo vocês vão ter muitas tribulações, mas tem de confiança, eu venci o mundo Olha, Jesus não promete para a gente que nós não vamos ter problemas Jesus não promete que a nossa vida vai ser uma calmaria, não Jesus nos alerta, fala assim, nós vamos ter muitos problemas, vocês vão ter muitos problemas Mas tenha confiança, porque você será vitorioso, você será maior do que o problema Ora, preste atenção no que eu estou falando Todos nós temos problemas, todos nós temos dificuldades E é até bom que a gente tenha problemas, dificuldades, porque é isso que faz a gente melhorar Todo mundo tem problema, mas há uma grande diferença aqui Se eu tenho problema, mas eu tenho também Jesus Com certeza eu vou ser vitorioso e serei bem maior do que o meu problema Agora, se eu tenho problema e não tenho Jesus Aí meu filho, aí o problema vai ser muito maior do que eu O problema vai ser muito maior Por isso, já que todos nós temos problemas e dificuldades Que a gente possa escolher em ter também Jesus Porque com toda certeza, meu Jesus é maior do que qualquer problema Vamos rezar agora com muita fé Senhor nosso Deus, nós vos pedimos neste momento a vossa bênção de amor Nós vos damos graça, Senhor, por tantos benefícios E queremos receber agora a vossa graça, a vossa paz, a vossa força Senhor, afastai de nós todos os problemas, todos os inimigos E dai-nos, Senhor, sempre, sempre contar com a vossa ajuda em todo este nosso dia Nós vos pedimos a vossa bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém